Música Peneteli identifica suspeito com esse caso nao Aikamele e a atua Baukau. Polícia Nacional Timor-Leste, município Baukau, Lihusi Secção Investigação Criminal, a identificação do suspeito inicial JDC Roidade Ruanuluricinat, que foi alegadamente envolvido e a caso nao Aikamele e a área atua, suco Garewai, posto administrativo Baukau, foi em Lalaesne. A caso Aikamele aconteceu na quinta-feira, dia 4 de abril. A mesma informação que a comunidade de Baukau, a paisagem de atua Baukau doesn't serve as responsabilidades. O uso de motorização, o uso de arma, o uso de bala, o uso de balas, durante o uso de balas, aemate, o uso de balas. O uso dos cintas do seu trabalho, o uso de balas, o uso de avanços, o uso de apagamento, ou a mão comentária. o Covid foi um tempo naquela época, o Covid foi um momento de conversar de um lado. Não foi mais uma informação e fez uma investigação com a equipa RIR. Se você quiser, se você quiser, a equipa de investigação deu muito do seu crime. Esses eram evidências da RIR. O caminho foi criado, mas o ano de uma criança até se matar por casa. Depois, a gente vai fazer um trabalho de trabalho, então, o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer um trabalho de trabalho. Bernadette Hatutan, caso não é comandante considera crime e flora fauna, previsto e artigo a sua rua Sanulores Inhito, esse código penal Timor-Leste não caso não é resistido ou não é o Ministério Público. A gente vai fazer a capturação, mas a gente identifica a ONU como vai o processo de investigação, a gente aprende também que a gente vai fazer isso, além de fazer erro, a gente vai fazer o tiro para a gente, a gente vai precisar de cuidado, a gente vai estragar a gente, a gente vai tirar a gente, a gente vai fazer a primeira vez, mas a gente vai ver a informação, a gente vai relatar a minha foto, a gente vai fazer a ONU. A gente vai fazer o suspeito, a gente vai ter a identificação, agora submeto ao processo de investigação, e caso não é, a gente vai resistir a ONU e o Ministério Público, a gente vai ver a entrega do processo de continuação. Bernadette Lemos, Rússia, a comunidade de Sira, a gente vai informar a autoridade de segurança, Karikhetan, em Maruma, 90 estraga, e Cameli. Equipa Cobertura, GMN.